Aumenta o paredão brother, RG paredão, Alcione paredão, aquele pique Vem com o bag, bebê, vem, vem Depois da noite de ontem, acordo com essa mensagem Tu me chamando de cachorro, falando tu com saudade Eu acho é graça, eu acho é graça Cadê aquela bandida que não se apegava Cadê aquela bandida que não se apegava Fá safado, fachorro, mas mete gostoso Ele é gato grave, a qualidade para seu paredão Mas mete gostoso, mas mete gostoso Mas mete gostoso, mete, mete gostoso Mas mete gostoso, mas mete gostoso Depois da noite de ontem, acordo com essa mensagem Tu me chamando de cachorro, falando tu com saudade Eu acho é graça, eu acho é graça Cadê aquela bandida que não se apegava Cadê aquela bandida que não se apegava Tô safado, cachorro? Mas mete gostoso, mas mete gostoso Mas mete gostoso, mete, mete gostoso Mas mete gostoso, mas mete gostoso Mas mete gostoso, mas mete gostoso É agora, água, música, relaxa, bebê Vai, vai Eu e tu gostoso, eu e tu gostoso Mas mete gostoso, mas mete gostoso Mas mete gostoso Olha só, eu e tu me chamando de cachorro Falando tu com saudade Eu acho é graça, eu acho é graça Cadê aquela bandida que não se apegava Cadê aquela bandida que não se apegava Tô safado, cachorro Mas mete gostoso, mas mete gostoso Vai, vai, vai Eu e tu gostoso Eu e tu gostoso Eu e tu gostoso Aumenta essa caixinha de fósforo, pai Mas mete gostoso Mas mete gostoso Mas mete gostoso Mete, mete gostoso Eita porra! Paredão Recordes A gravadora dos paredões Anjinha tá aberta com boca para a gostosa Aperta com boca para a gostosa Eita porra! Ele é gato grave A qualidade para seu paredão Viola, viola! Aperta com boca para a gostosa Convoca a vara Ei, 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 ei... Olha o passe Passe Olha o passe Olha o passe Olha o passe Olha o passe Você tá bem Que o mundo da loja Você tá bem Caralho! Pegou, pegou, pegou Cê tá tudo bem Da loja, cê tá tudo bem Caralho, é dono da loja Cê tá tudo bem Da loja, cê tá tudo bem E o mal aprendi Chavote, André, mas só Rumenor, tudo fazendo passinho Rumenor, Rumenor Jogadinho, vai, jogadinho Pedalando, tá pedalando Pedalando, vai, pedalando Pedalando, vai, pedalando Pedalando, vai, pedalando Pedalando, vai, pedalando Pedalando, vai Agora vou cantar direito Agora vou cantar direito Eles gostam A lojinha tá perto Aperta, convoca, vara gostosa Aperta, convoca, vara gostosa Cita por véi, hein? Dono da loja Cita só gostosa, cita, cita só gostosa Cita só gostosa, cita, cita só gostosa É o bruxo Cita, dono da loja, cita só gostosa Cita, 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 cita É disso que o povo gosta, Jamaica Achei No colo do véio Fica no colo do véio Senta no colo do véio Fica no colo do véio Fica no colo do véio Fica no colo do véio Vem, ô amor Senta no colo do veio Fica no colo do veio Senta no colo Fica no colo do veio Viola, 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 viola Olha a bacia da favela Olha a bacia da bacia Pedalando, pedalando, pedalando Vai pedalando, pedalando Pedalando, pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Vai pedalando, pedalando Alô, Agnaldo Paredão Pedalando, pedalando É o bloco do veio Pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Medela, pedalando 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 Vem jogando as checas, mudando da loja Pedalando meu véi, pedalando, tá pedalando meu véi Pedalando, 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 pedalando Eu te pego no bolado, o barulho da minha cama tá fazendo LH do Grave, a qualidade para seu paredão Não para Não para Quem gozar primeiro levanta pra buscar água Não para Quem terminar primeiro levanta pra buscar água Não para Chardões, as relações Vai, 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 vai Não para Não para Não para Não para Não para Viola, Viola Calma, tchau, 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 t Trepa 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 tre Para aí, organiza aí, pai Cadê o dono do paredão aqui? Organiza aqui Isso, bota isso Tá chupando o que aí, neguinho? Organiza aí, organiza aí, organiza aí Calma, não precisa brigar Calma, não precisa brigar Se organizar, se organizar Se organizar, se organizar Se organizar Todo mundo trepa, 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 trepa 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 No Paraná, no Paraná é verão, bebê Trepa, 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 trepa Calma, não precisa ter ações Repare então que o povo gosta Trepa, trepa, trepa Olha o suíço, vambora, vambora Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Agora, bebê, agora vai, vai Repel, 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 repel Repel a noite Repel, repel, repel Não para não, não para não, vai Parede, deixa o ponte penetrar Vem na minha direção, sei que o vibe eu convocar Encostar na parede, deixa o ponte penetrar Para não, para não É pele, 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 pele É pele, 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 pele SG Paredão, carreta SG Alcione Paredão Alguinaldo Paredão Entre quatro paredes ela quer no sigilinho Pede que pachuca ou pede com carinho A posição gostosa que o pai se apaixona A posição gostosa que o pai se apa... Ele é Gato Graf, a qualidade para seu paredão Vai no chão mulher, vai no chão mulher, vai mãe Não to pe, não to pe, não to pe, não to pe, não to pe. Caramba! Não to pe, não to pe. Fique velho, bom trabalho! Já mostra a gravação! A gente vai pegar e borracha aí, essas duas aqui, que tá aqui na frente. Vem aqui, meu amor, vem. Isso. Vem, ó. Fica à vontade aqui. Até viu, rapaz? Você conhece, né? Ela já conhece o som do Contra baixo Um, dois, um, dois, três Pode! Num coqueirinho, num coqueirinho Vai, vai, vai! Contra baixo, contra baixo Entre quatro paredes ela quer no sigilinho Pede que machuca, amor, pede com carinho A posição gostosa que o pai se apaixona A posição gostosa que o pai se... Vai, mãe! Vai, mãe! Chama aí Sai dessa rua escura, esquece esse otário Esbô, é nóis, estelona otário Sai dessa rua escura, esquece esse otário Esbô, é nóis, estelona otário LH do Grave, a qualidade para seu paredão Joga o rabo, mulher, joga o rabo, mulher, joga o rabo Joga o rabo, mulher, joga o rabo, mulher, joga o rabo Joga o rabo, mulher, joga o rabo, mulher, joga o rabo Joga o rabo, mulher, joga o rabo, joga o rabo, mulher, joga o rabo Tachim, brininho Chama as gravações Tudo bem? Tudo bem? Curuja Gravador Alô, Aquinaldo Paredão Diego do Pagói Segredo Góis Sai dessa rua escura, esquece esse otário Esbô, é nóis, estelona otário Sai dessa rua escura, mulher, esquece esse otário Esbô, é nóis, estelona otário Joga o rabo, mulher, joga o rabo 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 Esteronatário, sai dessa rua escura, esquece esse otário Esteronatário, sai dessa rua escura, esquece Jogo bom, vou pra cima agora, 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 vai, vai Joga o rabo, mulher, joga o rabo 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 Empira a bola, mulher, vai Joga o rabo, pega o de pala, pega o de papaela Tá bom, foi, pai, corre essa É de mentira, né? Joga o rabo, mulher Já bora as gravações Cuma de gravação Bota a mão no carro Bota a mão na parede, mulher Bota a mão na parede, bebê Bota a mão na parede A mão na parede A mão na parede Joga o rabo, mulher, joga o rabo Joga o rabo, mulher, joga Joga, joga, joga o rato Você gosta, né? Machinho Abraço pra RG, pra dar um presente ali no camarote Alcione Paredão também tá ali, ó Quem mais tá aí, gente? Chavasca Paredão Coruja Gravações, quem mais tá aí? Chavasca Gravações Celtinho do grave, né? Não é tão transforme também, tá aí? Tamo junto, rapaziada Obrigado Não esqueceu seu ex, foi Ih, rapaz Sai dessa vida escura Bota isso, a galera botando o cartão pra cima ali, ó Todo mundo botando o cartão pra cima Aí, ó Sai dessa vida escura Esquece esse otário Esbô, é nóis Essa vida escura Deixa o povo cantar aqui Esbô, é nóis Vai! Joga o rabo, mulher Joga o rabo, joga Joga, joga Joga o rabo, mulher Joga o rabo Trampeta Joga o rabo, mulher Joga o rabo Joga o rabo, mulher Será fulha, bebê Joga o rabo, mulher Joga o rabo, mulher Supervisor Aí, ó O supervisor O supervisor Vou jogar pra cima Trabalhar não vou O supervisor O supervisor Vou jogar pra cima Trabalhar não vou Hoje eu tô na sucessão de hoje Hoje eu tô na putaria, eu tô na sucessagem, hoje eu tô na putaria. Ele é gato grave, a qualidade para seu paradão. Só catucadinha, só, só catucadinha, só, só catucadinha, fora. Só catucadinha, só catucadinha, só catucadinha, só catucadinha, só catucadinha, só catucadinha. Olha o suíço, vamos embora. Supervisor, o supervisor, joga pra cima, trabalha no voo, caralho. O supervisor, o supervisor, joga pra cima, trabalha no voo. Hoje eu tô na sucessagem, hoje eu tô na putaria, é agora, é agora, lá, 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 lá. Só catucadinha, só catucadinha, só catucado. Só catucadinha, só catucadinha. Só catucadinha, só catucadinha. Quem não vai trabalhar amanhã aí, bota a mão pra cima. Quem não vai trabalhar amanhã? Quem não vai trabalhar amanhã aí, bota a mão pra cima. Quem vai dizer pro patrão amanhã que tá na upa, bota a mão pra cima aí. Aí. O supervisor, o supervisor, o joga pra cima, trabalha. Manda mensagem pra ele. Supervisor, supervisor, o joga pra cima, trabalha no voo. Hoje eu tô na sucessagem, hoje eu tô na minha vidinha. Eu tô na sucessagem, hoje eu tô na putaria. Oi, só catucadinha. Oi, só catucadinha. Só catucadinha. A novinha nascer. Só catucadinha. Só catucadinha. Não para não, vai lá, 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 lá. Só catucadinha, tô catucadinha. Oi, só catucadinha. Supervisor, supervisor, tu joga pra cima, trabalha não vou Supervisor, supervisor, tu joga pra cima baby, trabalha não vou Hoje eu tô na sucessagem, hoje eu tô na putaria Só catupadinha na pepeca das novinha Só catupadinha, só catupadinha Só catupadinha, só catupadinha Só catupadinha, só catupadinha Não para não, vai, vai, vai Só catupadinha, só catupadinha Você gosta da mãe? Olha o suíço, mulher O Supervisor, o Supervisor Pera, casa 20 gosta, hein? Supervisor, supervisor, Supervisor É sexta-feira, trabalha não vou Porque eu tô na sucessagem, hoje eu tô na putaria Tô na su... É agora, 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 vai, 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 vai É pão das novinha Sou catucadinha 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 Amém.